Kevin e Luisa, baby! Obrigada! Tatá! Agora que cê vai ver, agora que cê vai ver... Tatá! Ô, vovô Raul Gil, você tem quantos anos? Quê? Você tem quantos anos? Quantos anos eu tenho? É. 40 e qualquer coisa. Eita! Por que que cê quer saber meus anos? Pra ver se você tá velho, pra ver se você tá novo... Eu tô com cara de velho? Não! Eu tô parecendo velho? Não! Eu tô andando que nem velho? Não! Não! Eu tô falando que nem velho? Não! Então, eu sou novo! Agora sim! Ô, Tatá! A Tatá trouxe pra vocês o crachá de cada um! Olha! Ela ganhou o crachá! Ele ganhou o crachá! Olha! Ela ganhou o crachá! Olha! Olha! Olha lá, olha lá! Virou uma creche aqui. Luísa, você gostou do clachá? Fala aí para o telespectador. Quem? Eu amei. Você ficou feliz? Muito. Mas o seu é 23. O da Alice e o do Biel é 22. E o do Kevin. Então está vencido. Aqui não tem nada de 2022. Aqui não tem. O ano mudou, mas a nossa cara não. O seu é 23, viu? Está bom? E o do Kevin é 23. Kevin de 2022. Do Biel e da Alice é 22. Então está vencido, né? O que você acha? Gente, o ano mudou, mas a nossa cara não. A nossa cara continua a mesma. Não, o meu só cortou o cabelo. Agora vocês quatro vão ficar aí, está certo? Que eu vou embora. Não. 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 Vocês vão continuar. O programa agora não é mais Raul Gil. Linda, 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 linda. O programa agora é programa do crachá. Programa do crachá. Quem vai cantar. Quem não tem. Aqui, você tem o seu? Eu tenho. Você tem. Todo mundo tem crachá. Eu também tenho. Todo mundo tem. Se crachá virou bagunça também. Você tem crachá? Olha. Elas não têm. Já virou bagunça. Todo mundo tem. Eu quero. Olha aí. O auditório quer crachá. Todo mundo. Quero, eu quero, eu quero. O que a gente faz? Então o nome do programa vai ser programa do crachá. Não. O nome do programa vai ser programa do crachá. Isso mesmo. Programa do vovôs crachás. Vovô crachá o quê? Vovô crachá. O programa do crachá. Fala para o auditório. O programa do crachá. Quem tem vai trabalhar, Fala. Quem não tem vai trabalhar. Quem não tem fica em casa. Quem não tem canta e vai embora. Bom, agora eu quero ver vocês quatro apresentarem a próxima atração. Olha lá. Tchau. Vai, apresenta aí. Um, dois, três, três e três. Daí, Sofia! E aí Sim!